Fala aí meus queridos, tudo trantes? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de começar aqui o vídeo, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês pelo último vídeo. Foi um tremendo sucesso, eu até imaginei que não teria tanta repercussão assim. Eu tive mais de mil visualizações, mais de cem curtidas no vídeo. Eu vou estar deixando aqui em cima no card ou nos créditos finais. Eu dando uma desmistificada naquela matéria do Canaltech. Tanto que teve tanta gente comentando, uma repercussão tão ruim que eles tiraram do ar a matéria. E eu acho que é bom eles começarem a repensar esses canais grandes, como que eles falam do mundo Linux. E antes de mais nada, meus queridos, por favor, se inscrevam no canal, dá aquele joinha, está aparecendo aí uma animação bonitinha para vocês estarem fazendo o procedimento. E agradecer mais uma vez o carinho que vocês estão dando para mim. Beleza? Então, bora lá para o vídeo! Bom, meus queridos, como vocês podem perceber aí pelo título do vídeo, eu vou estar falando algumas coisinhas que é meio ainda místicas para quem está chegando ao mundo Linux, né? E tem certas perguntas, né? A primeira parte aqui eu vou falar sobre programas, beleza? Bom, como todo mundo sabe, hoje a gente tem um conjunto de programas que se torna essenciais para o dia a dia, para você ter uma produtividade melhor. Então, é um pacote de Office, é um editor de imagem, de vetor, é um player de música. E aqui eu vou estar mais ou menos passando por cima alguns programas que eu acho essenciais para vocês estarem utilizando no Linux, né? Então, pode ser tanto Debian, Mint, Ubuntu, Fedora, anyway, entendeu? Então, antes de mais nada, por favor, gente, não venha aqui nos meus comentários fazer Por favor, não, não faça isso, porque provavelmente o seu comentário vai ser deletado, ok? E você não é bem-vindo no meu canal. Se você quer deixar aqui nos comentários alguma crítica construtiva, alguma coisa de debate, beleza, você vai ser bem aceito. Mas, se vier com esse tipo de comportamento, infelizmente, aqui não é o seu canal, beleza? Bom, voltando, eu escrevi um artigo lá no Tecnotec. Se vocês não conhecem, está aqui na descrição o link para vocês estarem acessando e também o link da matéria que eu vou estar utilizando como base, beleza? Bom, meus queridos, eu escrevi um artigo listando 15 programas essenciais para quem está começando no mundo Linux. E eu vou estar falando aqui alguns programas que eu acho essencial para quem tem um atrefamento normal do dia a dia, beleza? Então, aqui eu já começo pelo LibreOffice e pelo WPSOffice. O LibreOffice está na sua sexta versão, está lindo, eu recomendo vocês estarem baixando. Tem para o Windows também, se vocês querem estar testando. E também ele está com uma compatibilidade maior com os formatos proprietários da Microsoft. Aqui eu queria deixar uma dica para vocês. Se vocês forem salvar qualquer arquivo, tanto de texto, planilha, de apresentação, salva nos formatos Open. Geralmente é OD e alguma coisa. Então, de texto, ODT, de apresentação, se não me falha a memória, é ODP, se não me engano. E de planilha, de screens, se não me engano é assim que se fala, é ODS. Então, você não vai ter problema de compatibilidade, de um formato perdeu a compatibilidade e coisas do tipo. E o WPSOffice, ele é exclusivo para você ter um acesso rápido aos formatos da Microsoft, beleza? O segundo, não. A categoria que eu criei são de mensageiros. O que é mensageiro? É você trocar mensagens com alguém ou com um grupo, né? Aqui eu listei quatro candidatos, vamos dizer assim, que eu acho essencial. Então, tem o Skype para Linux, o Messenger do Facebook, o WhatsApp para desktop e o Telegram. Os dois primeiros são feitos pelas próprias empresas, né? E o Messenger e o WhatsApp é feito pela comunidade. Eu utilizo os quatro, são super seguros. Não tive nenhum problema até agora, beleza? Tanto o Messenger do Facebook para desktop, quanto o WhatsApp, eles têm o código aberto. Então, você pode ir lá e conferir se tem alguma coisinha no meio, beleza? Então, se vocês querem ter essa facilidade, estar todo ao ar o navegador aberto, ficar toda aquela zona e tal, tem esses programas, beleza? Falando em navegador, tem dois aqui que eu acho essencial para quem precisa ter produtividade no dia a dia. O primeiro é o Mozilla, que vem basicamente em todas as distribuições Linux como padrão, né? E o Chrome, que é conhecido mundialmente pela própria Google, ele tem esse suporte. Então, se você está vindo do Windows e quer não se sentir tão afastado, tem esses dois que também existem no mundo Windows. Então, você não vai ter problema algum. Na parte de áudio, eu recomendo o VLC, que ele reconhece qualquer formato. Tem o Spotify também para Linux. E para você editar sua imagem e tudo mais, eu recomendo o GIMP e o Inkscape. O GIMP é um concorrente muito forte em relação ao Photoshop, né? Então, se você pegar as diretrizes, as manhas dele, ele é uma ferramenta poderosa. E o Inkscape é para você fazer imagem de vetores, né? Então, você consegue espichar ela, vamos dizer assim, até o infinito e além, beleza? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesses programas que eu citei, vai estar aqui na descrição o link lá no site para vocês estarem conferindo. Está super bacana a matéria, então não deixa de conferir, beleza? Bom, meus queridos, agora na segunda parte que pega mais aqui, né? Muito se fala que Linux não tem jogos. Eu quero discordar um pouco disso, né? Tem gente que vai falar, mas não tem grandes títulos, não tem isso, não tem aquilo. Então, você está meio que restringindo a sua fala, né? Então, você falar que não tem jogos ou falar que não tem determinados jogos é uma barreira, um tiquinho, que só assim, diferente, né? Então, eu queria estar trazendo aqui para vocês algumas coisas que eu acho interessante para estar falando sobre jogos em Linux. Na Steam, hoje se tem quase 3 mil jogos para Linux, né? Então, dentro lá da Steam, que é uma plataforma que distribui jogos, já são quase 3 mil jogos. Fora os sites indies que, vamos dizer assim, importam ou fazem alguma ajuda para o pessoal estar divulgando os jogos que tem para Linux também. Tem o DOD, né? Ou o COG, como pode alguns falar. Tem o Rumble Bundles, né? Eu já fiz até matéria lá no site. Então, tem, acho que é IndieDB também, que tem bastante jogo indie para Linux. Só que eu queria trazer aqui hoje o quê? Muito se fala que, na hora de se vai criar um jogo, não tem as ferramentas para estar fazendo os jogos para Linux. Eu quero discordar por quê? Hoje se tem duas ferramentas, né? Para fazer... Como é que eu vou dizer? Para fazer funcionar. Duas ferramentas não. Duas vertentes. A primeira você, ou você utiliza o DirectX, que é proprietário da Microsoft, Ou você usa o OpenGL, que é de código aberto, né? E você consegue, se for uma produtora, você consegue manipular do jeito que você quiser. E dá para sair o Vulkan também, que pode ser tanto desktop, laptop e mobile, né? Então, o Vulkan vem aí para revolucionar a indústria de games, Porque ele vai dar mais liberdade ainda para as desenvolvedoras estarem produzindo seus jogos, né? E eu fiz uma pesquisa aqui, eu achei bastante interessante. As três Indies, né? Que a gente fala no mundo de games, né? As Indies Games, as três maiores que são mais usadas, tem para Linux. Que é a Unity, né? Acho que está na versão 5.3. A Unreal Engine, que está na versão 4. Também tem para Linux. E a CryEngine, que é da CryEngine. É, CryEngine é da... Ah, tá, 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 da CryEngine. É, está aqui. Ah, da CryTec, perdão. As três tem para Linux, né? Então, alguns jogos, né? Dessas três aí que... Dessas três Indies produzem. A série do Batman Arkham, né? Taken 7, Street Fighter. O que mais? A Sims Creed para celulares. Deixa eu ver que aqui tem uma listinha boa, que eu vou estar falando aqui para vocês. A série Gear of War, tem. Deixa eu ver aqui mais que tem. Killing Floor, né? Que é um joguinho muito legal que eu já vi lá na Steam. Mass Effect, né? Immortal Combat e o primeiro Injustice, né? Que é uma coisa... Injustice Gods Among Us, né? Então, também tem o Paladins, cara. O Cuphead. Meu, até o Coffee Dutty usa essas Indies. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se o jogo não tem para Linux, para distribuições Linux, a gente deveria, né? A gente, eu falo a comunidade Linux, é fazer uma certa cobrança, né? Ou chegar nas produtoras via Twitter, e-mail, enfim, qualquer paradinha dessa. E também você que está chegando, ir lá e cobrar elas para fazer essa exportação. Por quê? Ela tem essas ferramentas que funcionam em multiplataforma, que é uma coisa que está acontecendo mundialmente. Ela vai ver que tem bastante gente interessada. Hoje eu vi bastante matéria de produtoras perguntando se teria algum usuário Linux disposto a testar seus produtos, né? Então, antes de pensar, ah, não tem, ah, só vou ficar reclamando. Por favor, vamos lá, peça lá na sua produtora. Eu escrevi outra matéria que dentro da Steam, você pode colocar, quando você coloca um produto, né? Um jogo, na verdade, na sua lista de desejos, né? Ou se não, na watchlist. Se você, por exemplo, instalou a sua Steam no seu Linux, e você coloca na watchlist, né? Ou na lista de desejos, aquele jogo, vai uma mensagem lá para a produtora, para a desenvolvedora, o que for, que aquela pessoa que utiliza a Linux está querendo aquele jogo, né? Eu vou deixar a matéria aqui também linkada. Então, eu acho muito válido que as pessoas não fiquem só reclamando, que vai lá e peça, né? Teve uma vez que o pessoal pediu para a Adobe fazer a portabilidade, essas coisas, mas ela deu meio de ombro. O que acontece, por exemplo, com a EA Games, né? Ela dá de ombro com o que os fãs, né? Vamos dizer assim, meio que falam. Mesma coisa com a Ubisoft, ela faz o que quer, mas depois faz o que não quer. Aquela coisa, né? A gente chama até de Ubisoft Bug, né? Então, e também, se você quer um jogo muito, muito específico, você tem duas formas. Ou você faz o Oboot, né? Não vejo problema nenhum. Ou você tenta rodar via Wine, que é uma ferramenta muito boa para você estar tentando rodar jogos e programas que não tem essa portabilidade para Linux, você pode estar rodando dentro dele. E para jogos, tem um site que eu acho sensacional. Ele chama Lutris. Eu vou deixar o link aqui também. Ele faz exatamente isso. Ele já te dá pronto. Você instala o Lutris, lá ele tem o passo a passo. E você só clica lá, install. Ele já instala todo o script, tudo um negocinho bonitinho. E se você tem no jogo, ele já instala para você. Eu acho isso sensacional, né? Então, antes de a gente ficar reclamando, ficar fazendo essas coisas, vamos cobrar essas produtoras que tenham para Linux, né? Desktop, para as distribuições de jogos deles. Porque, se a maioria não sabe, o Android também é Linux. Então, a gente vê que jogos para Linux tem na versão mobile, mas tem. Então, vamos lá, vamos cobrar as produtoras. Pode ser a cada 15 dias, a cada um mês. Enfim, por quê? As ferramentas, elas têm, né? Eu até vi recentemente uma matéria também que falava... Um cara que foi desenvolver, acho que era o Fallout... Um Fallout aí que era feito por fãs. Ele falou que Linux não tem Nginis e não tem ferramentas para isso. Só as três maiores Nginis, né? E também as produtoras têm isso. Então, é meio falacioso isso. Sei lá, para mim, é coisa de... Quem está meio confortável na sua zona segura e não quer ter riscos, não quer se aventurar em algo que daria certo, né? Então, eu acho que se a gente conseguir dar uma cobrada nas produtoras, se a gente for em massa, então, se você conhece alguém lá de fora, vamos se juntar e vamos fazer isso acontecer. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. O recado de hoje foi esse, né? As reviews estão voltando, estão voltando. Só estou vendo aqui direitinho quais os temas operacionais trazer, porque tem uma lista enorme que me pediram, beleza? Mas calma que vai vir. Lembrando, toda segunda e toda sexta tem live lá na Twitch, beleza? O link também vai estar aqui na descrição. Então, se você ainda não me segue, corre lá, me siga lá na Twitch e se inscreva aqui no canal, dá o joinha, espalha para todo mundo, beleza? E muito obrigado mais uma vez ao apoio que vocês estão me dando. Beleza? Espero vocês até uma próxima, aquele abraço e tchau!